Boa noite. Mesmo após ter elevado impostos na última semana, o governo diminuiu a projeção de geração de receitas nesse ano. Nesse mesmo período, houve um aumento na expectativa de despesas primárias. Mas o que isso representa para nós, cidadãos desse país? Como conviver com o aumento de impostos com pouco crescimento na economia? Com a palavra, os nossos convidados, que vão nos dar nesse programa visões diferenciadas aí de um mesmo tema. Estão conosco hoje o advogado tributarista Paulo Caliendo e o economista e professor da URGS, Flávio Flingerspan. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie aí a sua pergunta, o seu comentário, que nós trazemos aqui para os debatedores. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, nós começamos então falando da notícia de hoje sobre o assunto, que um juiz substituto do Distrito Federal, Renato Borelli, que é da 20ª Vara Federal de Brasília, determinou hoje a suspensão imediata do decreto que aumentou tributos sobre combustíveis, que foi anunciado pelo governo na semana passada. Ele disse que a decisão é inconstitucional e a Advocacia-Geral da União diz que vai recorrer da decisão, alegando que a lei permite que o presidente, por lei, decrete o imposto dentro de uma margem legal, para cima ou para baixo. Então, a decisão é eliminar, ou seja, é provisória e vale para todo o país atendendo a um pedido feito em uma ação popular. Decisão que também determina o retorno do preço dos combustíveis. Isso só passa a valer depois que o governo for notificado. Inicio, então, o programa perguntando aos convidados o que vocês acharam dessa decisão. Boa noite. Boa noite, Lilian. Esse aumento ocorreu através de um decreto. Foi o decreto 9.101, de 20 de julho de 2017, ou seja, sexta-feira passada. A grande questão é a seguinte, como é que um decreto pode aumentar um tributo como PIS e COFINS, que são duas contribuições? A regra que nós temos é que somente alguns tipos de tributos podem ter aumento por decreto. Imposto de importação, exportação, IPI e OF. Estes podem ser aumentados por decreto. Agora, a regra que nós temos é que todos os tributos devem ser aumentados, majorados, por lei, mediante lei. Essa é uma regra até para proteger o contribuinte, o cidadão, o consumidor, de aumentos abusivos. A segunda regra que nós temos é que o aumento tem que responder a critérios temporais. Eu não posso aumentar simplesmente hoje e passar a vigorar imediatamente. O que fez esse decreto? Se tu te recordares, Lilian, houve o decreto na sexta e antes mesmo da entrada em vigor do decreto, que é imediata, alguns postos já estavam aumentando o valor da gasolina, o valor dos combustíveis. Isso até moveu uma ação por parte do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, para verificar se existiam abusos, porque aquela gasolina vendida, aquele combustível vendido, teria sido comprado com alíquotas interiores. Então, isso é parte até de uma pesquisa de proteção do contribuinte consumidor, no caso. Em Porto Alegre, vários postos, inclusive, notificados. Vários foram notificados para que entregassem as notas fiscais de compra dos combustíveis e comprovarem que se essa compra já ocorreu sob a égide, sobre esse aumento. Mas a segunda regra é que este aumento ou os aumentos dos tributos, e essa é uma proteção do contribuinte, do cidadão, ela deve ocorrer com uma certa segurança. Ou seja, eu não posso aumentar imediatamente, salvo para três tributos. No caso, o IE, Imposto de Importação, IE, Exportação, o IOF e mais um, que é o Imposto sobre a Renda, que pode ter aumento, mas tem que respeitar a regra da anterioridade. Então, nós temos essa regra. Aumentado um tributo, só passa a valer esse aumento no próximo exercício. Fora algumas contribuições que eu posso aumentar respeitando o período de 90 dias. No caso, PIS e COFIN são duas contribuições. Logo, deveriam, no mínimo, respeitar 90 dias entre instituição e cobrança. Ou seja, se eu instituir no dia 20, na sexta, eu teria que respeitar 90 dias para que esse aumento passasse a vigorar. Existem três argumentos, portanto, contra esse aumento por decreto pelo governo federal. O primeiro, que tinha que ser por lei e não por decreto, porque não é nenhum daqueles tipos especiais. E segundo, que tinha que respeitar, no mínimo, 90 dias. Há outros argumentos que eu verifiquei. Então, concorda com a decisão de hoje do juiz, então, que diz que é inconstitucional. Eu concordo com a decisão. Não vi a posição da AGU ainda. Não sei como é que ela baseia a sua fundamentação. Talvez ela considere que houve uma redução que fosse isenção. Mas eu vou lhe dizer que, tecnicamente, eu discordo de aumentos dessa forma. Ainda mais em um período de crise. A AGU diz que a lei permite que o presidente altere, por decreto, o imposto dentro de uma margem legal. Para cima ou para baixo. Eu não conheço essa possibilidade. Tão somente eu conheço para alguns tipos de tributos. No caso, a CID. No caso, a CID é possível. No caso do imposto de importação é possível. Mas no caso de PIS e COFINS, não. Tão somente eu entenderia que estejam dizendo o seguinte. Há um decreto que reduziu a alíquota e agora tem um decreto que restabelece a alíquota. Esse restabelecimento de alíquota pode ser por decreto e não por lei. É a única forma que eu enxergo de um argumento possível. Mas eu não concordo mesmo assim. Perfeito. Queria agora ouvir o professor Flávio. Por favor. Bom, boa noite a todos. Assim, a questão técnica, jurídica, a respeito de como se pode fazer ou não o aumento de tributos, eu realmente não domino. E que bom que temos o advogado que trabalha exatamente com esse tema aqui na mesa. Do ponto de vista econômico, o entendimento que se faz é de que o governo Temer está absolutamente desesperado, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, propriamente dito. Do ponto de vista econômico, está desesperado em função de não ter receitas que ele imaginou que poderia ter e, portanto, a meta em relação às contas públicas está ameaçada para esse ano de 2017. O governo começou o ano imaginando e prometendo para a sociedade que ia fazer um déficit de 139 bilhões de reais, o que já é um valor importante. Mas trabalhava com isso dentro da sua programação econômica como um todo. O problema é que a economia não se recuperou. A gente já vem de uma longa recessão, desde lá da passagem de 2014 para 2015. Os anos de 2015 e 2016 foram de recessão, ou seja, a taxa de crescimento da economia foi negativa. O que quer dizer isso para o público leigo? É que nesses anos a gente produziu menos do que produzia nos anos anteriores. Ora, se a gente produziu menos, economicamente falando, significa dizer que os tributos que incidem sobre a produção também caíram. Se eu faço menos operações, se eu estou produzindo menos, eu tenho, portanto, menos base de incidência dos impostos e a tributação cai. Em 2017, o governo esperava ter um crescimento da economia maior do que está tendo, que é praticamente zero. Quando esperava ter um crescimento maior da economia, esperava também, então, ter aumento de tributação. Não, não aumento de alíquota, não é um ICMS, um IPI que vai ter o percentual, a alíquota maior, mas sim um volume de operações maiores, dado que a economia iria crescer, geraria um volume de tributos maior. E, portanto, ia tentar cumprir essa meta prometida de déficit de 139 bilhões de reais. Como a economia não andou e nem tinha como andar, na medida em que o governo faz as coisas de forma errada na economia, como a economia não andou, a projeção do déficit de 139 bilhões, o governo sentiu, na metade do ano, praticamente, que a projeção não ia ser cumprida. Então, começa agora, desesperadamente, a correr atrás de receitas. Então, ele vai tentar de várias formas. Essa foi uma primeira tentativa, mas vai tentar de várias formas daqui para frente até o fim do ano, talvez até atropelando a questão da boa técnica jurídica em relação aos tributos, para tentar conseguir aumentar receitas e tentar cumprir a sua meta. O que eu acho, Lilian, é que uma grande questão que tem que ser vista é que os governos, via de regra, tanto esquerda quanto direita, sempre no Brasil tentaram ampliar os impostos. Eles se financiaram com a tributação. O que nós verificamos? Até determinado momento da história, nós tivemos o financiamento do Estado brasileiro por meio de algumas fontes interessantes, como a inflação, que nós acabamos liquidando com esse imposto oculto que nós tivemos. Ou com dívida, dívida externa, dívida interna, ou com a ação direta na economia. De um certo período para cá, com o fim da inflação, com a privatização dos bancos estaduais, com o fim de alguma parte da intervenção na economia, nós tivemos a tributação com um grande motor de financiamento do Estado brasileiro. A tributação pulou de 20% da economia para uma faixa de 37%, 38%, quase 40% do PIB brasileiro. É muita tributação. Nós temos uma carga tributária elevadíssima no Brasil. E nós temos que mudar isso. O desafio do Brasil hoje é mudar a carga tributária. Ampliar a carga tributária no momento de recessão significa tirar mais recursos da população e entregar para o Estado, que aí sim, eu acho que é um Estado que não é capaz de ser um motor de desenvolvimento. Se nós pegássemos essa carga tributária, que está em 1,5 trilhões aí, e reduzíssemos um ponto percentual na nossa carga tributária, nós jogaríamos na economia bilhões de reais para a população que vai aí se investir nos seus interesses. Esses interesses vão produzir o quê? Mais gastos, empregos e atividades. Se reduzíssemos em 2%, seria um valor fenomenal. Agora, o efeito inverso é você retirar da população esse percentual todo. Nós temos que perguntar se o Estado brasileiro, ele tem o tamanho comportável, que é o tamanho possível dentro da economia brasileira. Nós temos que fazer esse questionamento. O Estado brasileiro, tal como o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma estrutura muito pesada. Se nós não fizermos esse diálogo aberto, franco, entre nós, de forma bastante clara e tranquila, nós faremos de forma abrupta. Eu estava no Rio de Janeiro, vi o caso triste dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro, na fila pegando cesta básica, algo terrível, criando-se doações para funcionários públicos, naquele Estado que é belíssimo, que tinha uma arrecadação fantástica de royalties. Então, nós temos que fazer um debate na nossa sociedade de realmente perguntarmos que tipo de Estado nós queremos ter. E eu creio, Lilian, que nós temos que pensar em reduzir o tamanho do Estado e não ampliar a participação. Professor. Eu me bato há muitos anos, independentemente do tamanho do Estado, acho que é uma discussão interessante que deve fazer, mas eu me bato há muitos anos com o aumento da eficiência do gasto público. Eu acho que aí a gente tem um ponto bastante importante, porque sucessivos governos, independentemente de orientação ideológica, independente de ser governo federal, governos estaduais, municipais, na verdade, pouca importância não para esse tema. E a gente vê uma série de possibilidades de fazer, operar melhor com o gasto público nas várias esferas de governo. E aí a gente teria uma excelente saída para o problema, porque, independentemente de arrecadar muito ou arrecadar pouco, a atuação do Estado é algo bastante importante em qualquer economia, a gente deve preservar a atuação do Estado. Tem uma série de caminhos bastante importantes, tecnicamente falando, que o Estado pode atuar no sentido de fomentar a atividade econômica. Agora, justamente, a gente vive uma situação errada, em que o governo federal imagina que possa sair da recessão sem uma atuação mais firme do Estado. Do meu ponto de vista, isso está bastante equivocado. E por isso que a gente está metido nessa confusão que está. Estamos, inclusive, discutindo esse tema hoje, das receitas, porque não saímos da recessão, e daí não tem receita. Agora, a questão do gasto é fundamental. Como fazer o gasto, como fazer o gasto da maneira mais eficiente. E essa é uma discussão que tem sido sempre postergada na sociedade brasileira. Perfeito. Você que está em casa pensando, eu pago tanto imposto, mas como é que isso está acontecendo? Está cheio de dúvidas. Também quer saber como é que vai ser o repasse para você, consumidor. Tudo isso a gente vai esclarecer na volta do intervalo. Fique com a gente. A reforma tributária que se anuncia até o final deste semestre é a que realmente o país necessita? É o momento para uma nova reforma? Isso também será tratado. Estamos recebendo no programa de hoje aqui o advogado tributarista Paulo Caliendo e o economista e professor da URGS Flávio Fligenspan. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, envia sua pergunta no 98451-6352. Estávamos falando anteriormente, então, a respeito dos tributos. Eu queria, então, que vocês explicassem para o público o motivo. Nós temos aí vários motivos. Contas públicas no vermelho, como mencionou o professor aí no início do programa, como o grande motivo para essa decisão do governo. O governo quer aumentar, elevar a arrecadação federal, que nesse ano ficou muito abaixo da esperada, como vocês podem explicar aqui, ou seja, a receita com impostos e contribuições caiu. Então, para o contribuinte que quer entender, eu queria que vocês explicassem para o público os motivos para essas despesas. As despesas foram maiores que as receitas, há um déficit aí, o governo não está conseguindo cumprir a meta fiscal. Então, para o contribuinte que não está entendendo aí, de uma forma bem simples, para quem está, deu um nó aí na cabeça, por que a gente paga tanto imposto, por que não conseguiram arrecadar tanto, para vocês explicitarem bem para os telespectadores o motivo, então, real para esse aumento. É, a questão central aí do furo da previsão das contas públicas tem a ver com a atividade econômica. Quer dizer, uma recessão põe a atividade para baixo e a atividade para baixo não arrecada que o governo previa. Portanto, vai estourar a meta em relação às contas públicas. Essa é a razão. A forma de resolver isso no curto prazo é a gente voltar a ter crescimento da economia. A gente tem questões estruturais importantes para tratar em relação a esse tema. Colocasse ali na abertura do bloco a questão da reforma tributária. O tema dos mais relevantes dentro da sociedade brasileira, né? Ou seja, quem paga a conta, quem paga a conta do financiamento, do importante financiamento do Estado. Tá, agora esse tema não se resolve no curto prazo. A gente até já vem há anos tentando trabalhar melhor essa discussão da reforma tributária. Não é fácil, não é por pouco que faz anos que se trata do assunto e não se chega a avanços, é porque é um tema super delicado. É quem vai pagar a conta, né? Mais ricos, mais pobres, Estados mais do Nordeste ou mais do Sul. Há uma série de disputas em jogo em relação a esse tema. Agora, no curto prazo, a saída do embrólio fiscal é relativamente simples. Simples do ponto de vista de sugestão. Qual seja, nós temos que voltar a crescer. E para voltar a crescer numa economia que está mergulhada na maior recessão da sua história, não há alternativa que não seja via atuação firme do Estado. O Estado tem que atuar quando todos os agentes econômicos estão recolhidos. Quando consumidores não querem ir para o consumo, porque tem medo de não poder pagar suas contas, porque tem medo do desemprego. Quando empresas estão com uma capacidade ociosa enorme, não querem investir. Ou seja, quando os agentes privados estão todos recolhidos, não querem gastar, alguém tem que fazer o gasto para poder fazer essa economia pegar no tranco, vamos usar a expressão popular. O único agente que sobra para fazer a economia pegar no tranco é o Estado através do gasto público. Mas se criou no Brasil uma ojeriza em relação à questão do gasto. Então, o governo Temer começou prometendo para a sociedade que não ia aumentar impostos, que não ia gastar, que ia procurar austeridade. Muito bem, ao procurar a austeridade da maneira como está fazendo, acaba fazendo um resultado fiscal pior do que o projetado. Quer dizer, não é essa a saída, evidentemente. Lilian, na verdade eu não sou economista, sou advogado. Então, eu tento entender um pouco também essa sua pergunta. Como é que eu analiso essa questão? Eu vejo que é mais ou menos como em casa. Você tem um orçamento, nós temos, eu tenho um orçamento. Aí, se eu gastar além do que eu tenho, eu começo a entrar no vermelho. Como é que eu financio quando eu gasto a mais? Ou eu crio novas fontes de receita, eu passo a trabalhar mais, dou palestra, dou aulas. Ou eu me financio num terceiro, vou no banco, vou no cheque especial, tiro recursos e assim por diante. Ou eu reduzo gastos. Aqueles gastos necessários, aquele jantar no final de semana, aquela viagem que eu tinha planejado, já não consegui mais realizar. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu aumento receita com esforço próprio, ou buscando receita através de recursos de terceiros. E aí, eu me comprometo renda futura com esse tipo de renda imediata. Ou eu vou reduzir os gastos. O que seria o mais correto? Uma combinação. Reduzir gastos, que o governo Temer não realiza, e praticamente todos os governos têm dificuldade de realizar. Segundo, aumentar receita. A única atividade que o Estado pode aumentar receita, ou é emitindo moeda, papel, que é uma moeda fictícia, porque se eu imprimir dinheiro, que nem naquele filme o homem que copiava, não vou aumentar a atividade econômica. Eu posso ter a ilusão que eu estou aumentando a atividade econômica. Ou eu posso intervir na economia, ou eu posso retirar dinheiro dos particulares. O que acontece quando eu retiro dinheiro dos particulares? Eu acabo fazendo com que as pessoas tenham menos dinheiro para gastar, como nós. Se eu aumentar a gasolina, eu vou ter que gastar menos com outras coisas e mais com o meu transporte. Então, eu vou reduzir gastos em outros setores e vou transferir esse gasto para o Estado. O que eu sou muito contra é hoje justamente a ideia de aumentar os gastos públicos. Eu sou muito contra. Por quê? Na minha singela capacidade aqui de advogado. Porque, vejamos, o governo tirou muitos recursos e investiu bilhões em algumas atividades para fugir da crise de 2014, 2015. Nessa questão, Flávio, eu pego, por exemplo, o caso de Brasília, em que nós temos lá, não sei se chegar a ver, o Estádio Mané Garrinche, que é um brutal investimento público. Como houve Natal no Estádio, como houve na Copa no Rio de Janeiro, como houve em outros lugares. E eu creio que esses gastos, eles mais tornaram pobre as regiões em que estavam envolvidas. Houve uma transferência brutal de renda para aquelas populações, para o Estado, da população para o Estado. E houve também um brutal envio de recursos arrecadados por meio de impostos para grandes campeões nacionais. E deu no que deu. O que eu sou amplamente favorável hoje, Flávio, seria nós reduzirmos regulamentações que impedem a atividade econômica, é muito difícil empreender no Brasil, tributos no Brasil. Eu creio que a reforma tributária é fundamental, que nós temos um imposto único e não diversos impostos. A reforma trabalhista foi fundamental para destravar algumas elementos da atividade econômica. Eu creio que nós temos que dotar a sociedade, não o Estado, de mais recursos. Nós temos que dotar o cidadão de mais recursos, mas não o Estado, reduzindo tributação. Paulo, há uma situação típica na teoria econômica que se chama falácia de composição. O que vale para a micro, o que vale para o ambiente micro, a família, a empresa, não obrigatoriamente, vezes o número de habitantes, vai valer para a sociedade como um todo. Isso que a gente chama de falácia de composição. Do ponto de vista individual, da contabilidade da família, é essencial que as famílias não gastem mais do que ganhem. Eu, na minha família, não gasto mais do que ganho e faço questão de ter um orçamento absolutamente equilibrado. Até ao contrário, eu tendo a gastar menos do que ganho e, se possível, fazer poupança. E isso está correto do ponto de vista da teoria. O problema é quando a gente tem uma situação, como a gente está vivendo no Brasil já há mais de dois anos, de profunda depressão. Em que, se todo mundo fizer o mesmo raciocínio de segurar os gastos, nós não temos atividade econômica acontecendo. Veja, o quanto seria bom se as empresas, de repente, de uma hora para outra, tivessem um surto de fazer investimentos. O que ia acontecer? Todas as empresas do Brasil iam contratar serviços de engenharia, iam comprar máquinas, iam fazer gastos. Essas máquinas, esses serviços de engenharia, iam ser providos por outras empresas, que, portanto, iam contratar pessoas. Isso ia gerar renda. Essas pessoas, com seus empregos garantidos, iam ir para o consumo. Isso ia gerar, portanto, vendas no comércio, produção na indústria. E, a partir daí, a gente teria uma retomada da atividade. As empresas não fazem isso hoje. Elas não vão ter esse surto de investimento vindo do nada. E elas têm razão do ponto de vista microeconômico. Cada empresa, individualmente, tem toda a razão hoje de não fazer investimentos. E cada família, individualmente, tem toda a razão hoje de não ir para o consumo. Eu concordo. Eu, como família, faço isso. Do ponto de vista da economia como um todo, se todo mundo fizer isso, e todo mundo está fazendo a mesma ação, que é não gastar, nós não saímos do buraco. Porque nós temos que criar demanda. Então, não é problema, não é ruim, não é feio, se o Estado, num momento de crise, especificamente, eu não estou pregando isso para o mundo inteiro, em todos os momentos do tempo, se o Estado, num momento de crise, especificamente, fizer gasto com um objetivo muito específico e nobre, que é retomar a atividade econômica. A partir daí, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais atividade, vamos ter mais tributação, voltamos à discussão do primeiro bloco do programa, vamos ter mais tributação, dada a atividade retomada, as empresas aí sim se entusiasmando, os consumidores aí sim se entusiasmando, nós vamos ter mais atividade e mais tributação, as contas públicas voltam a ter uma situação um pouco melhor. Quando a economia estiver já reagindo por si, pelos seus agentes privados, eu prego, junto contigo, que o setor público se retire. Mas, num momento em que a atividade já foi retomada, nesse momento que nós estamos vivendo, se todo mundo fizer economia, nós não saímos do buraco. Eu concordo, existe até uma ideia parecida com essa, que é a falácia da parcimônia, que se todos nós economizamos a atividade não anda. Mas o grande problema que eu vejo são dois. O primeiro é que o Estado é um mau planejador na área econômica. Ele escolhe a atividade de forma errada, porque ele é formado por seres humanos, que têm capacidades limitadas de racionalidade. enquanto ele não substitui o conjunto do mercado na sua elaboração. E, pelo contrário, muitas vezes o Estado, quando é orientado, pode estar submetido a influências externas, a própria corrupção, o lobby, a escolhas equivocadas, a análise sem fundamentação técnica. O que eu creio é que o empreendedor, quando ele escolhe, ele tem um conjunto de variáveis mais fortes para a decisão. Por quê? Porque ele está escolhendo com o capital pessoal, poupança pessoal que ele está jogando na atividade, com o risco de perder tudo. Perder tudo e ainda suportar um dano maior. O Estado não tem esse risco, porque ele pode aumentar a oferta de moeda, imprimir mais dinheiro, ele pode aumentar os tributos. Eu creio que aí é uma prevalência da racionalidade individual nesse caso. E, segundo, eu creio que, no caso, o que pode liberar essa vontade de empreender hoje, e eu vejo na sociedade, é se nós desregulamentarmos e criarmos possibilidade para o micro, pequeno, médio empresário empreender. O que destrói hoje as micro e pequenas empresas no Brasil é a tributação. O simples nacional é destruído pela subção tributária, que mata milhares de empresas no Brasil, é destruído pelo diferencial de alívio, por essa quantidade imensa de tributos. Veja só esse caso. Nós estamos tributando o combustível, que é insumo na produção. Se ele dissesse, nós vamos tributar o cigarro, vamos tributar o refrigerante. Não, eu sou contra aumentar o tributo. Nós vamos aumentar o quê? Aquilo que afeta diretamente o bem-estar do trabalhador e do empreendedor. É totalmente errado esse tipo de tributação. Concordou? Agora, se disseram, nós vamos tributar os supérfluos no Brasil. Todo produto supérfluo vai ter um aumento, ou aquele que causa dano. Por exemplo, eu sou bastante radical contra o refrigerante. Vamos tributar o refrigerante. Bem, aí é diferente. Agora, o Estado pegar dinheiro do particular, sob a forma de tributo, entregar para uma grande corporação a preços, ou seja, a taxa de juros baixíssimas, e essa diferença ser pago pelo contribuinte, eu sou muito contra. Porque aí é um mercado artificial. Nós temos que criar, na sociedade brasileira, que é uma sociedade altamente empreendedora. O Brasil tem milhares e milhares de pequenas e micro empresas. de novo, essa vontade de poder empregar. Por isso, eu defendo muito a desregulamentação. Não, assim, concordamos. Acho que é bom deixar claro para o telespectador que a gente está falando de prazos diferentes, na verdade. Quando eu me refiro à intervenção estatal para ajudar a sair a economia do buraco, a expressão popular, eu estou me referindo a curto prazo. Numa situação mais normal de atividade, a economia crescendo, eu concordo contigo, em relação a vários aspectos, não em todos, evidentemente. A reforma trabalhista, por exemplo, não. Mas, em relação a vários aspectos, e um deles, principal, que está por trás de toda a tua exposição, a urgência da reforma tributária. Uma tributação mais racional, que incida mais sobre quem tem mais para pagar, que retire essa ideia absurda da regressividade que a gente tem na tributação brasileira. O que é regressividade, para não usar o termo técnico? É que os mais pobres acabam pagando mais impostos proporcionalmente à sua renda do que os mais ricos. Isso é uma tremenda injustiça tributária. Nós vivemos isso em toda a história tributária brasileira, praticamente. Isso é um erro. A gente deve corrigir. Então, por trás de toda a nossa discussão, tem a questão da reforma tributária. Mas ela vai se dar, espero eu, que a discussão seja boa e que ela se dê no médio prazo. Eu estou muito preocupado hoje com a saída da recessão. E para a saída da recessão, medidas urgentes. Medidas urgentes, a reforma da tributária não se resolve rápido. Bom, falando em números, só para o público ter uma dimensão, o governo tenta cumprir a meta fiscal, que é de déficit, despesas maiores que receitas para esse ano, que seria de 139 bilhões de reais. E ainda junto com esse aumento anunciado pelo governo, o governo também anunciou o bloqueio de 5 bilhões e 900 milhões de reais do orçamento de 2017 também. Então, também gostaria que vocês comentassem a respeito disso. Mas também, dando assim, colocando dentro de um panorama geral a situação do governo dentro desse panorama. E o governo também tem dificuldades no Congresso para aprovar o aumento da tributação sobre a folha de pagamentos, que foi anunciada em março. Voltar a onerar. Também tem a questão da demissão voluntária, que foi anunciada agora, para acabar com uma das maiores despesas do orçamento, que é o gasto com os servidores. E ainda também tivemos aí, nas últimas duas semanas, por falta de verbas, a Polícia Federal, inclusive, suspendeu a emissão de passaportes, o que agora já teve uma retomada agora na segunda-feira, impressão do documento. Polícia Rodoviária Federal também reduziu o policiamento nas estradas. E ainda há um outro aspecto, que é a pressão por mudanças no refis. Gostaria que vocês comentassem tudo isso, mas depois do intervalo. A gente já volta. Fique com a gente. O governo consegue ou não conter os gastos públicos? Recorre ao aumento de impostos? Não consegue ver a economia se fortalecer? Quais são as saídas que nós temos para essa situação? No programa dessa terça, estamos discutindo sobre esses temas. com nossos convidados, o advogado tributarista Paulo Caliendo, economista e professor da URGS, Flávio Fligenspan. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp, 984516352. Já tenho pergunta aqui, daqui a pouquinho eu leio. Então, retomando rapidamente com os convidados, o que falei ali no último bloco, a respeito de todo esse panorama que o governo enfrenta e todos esses dados aí que nós passamos anteriormente. Por favor, professor. O governo tenta desesperadamente reduzir despesas e aumentar receitas. Então, por exemplo, tenta, mandou para o Congresso a reoneração da folha de pagamentos. Lembrando, é uma medida, está tentando reverter uma medida do governo Dilma. A Dilma fez a desoneração da folha de pagamentos, fez uma forma de cálculo para as empresas recolherem previdência social, diferente, uma forma que beneficiava as empresas, diminuía o recolhimento e, portanto, o governo abriu mão de receita naquele momento. O governo agora tenta reverter. O governo tenta um PDV, um programa de demissão voluntária, que é para diminuir folha de pagamento, portanto, para economizar recursos. Não vai conseguir sucesso nenhum em relação ao PDV, vai ser ínfimo o resultado disso. Tenta também alguma coisa que é apelidada de refis, não é mais refis há muitos anos, mas a sociedade inteira chama de refis, que é chamar para as empresas que são devedoras do fisco para fazer um acerto regulado por lei para elas recolherem um pedaço do que estão devendo. Também daí vai sair muito pouca coisa porque o Congresso já está metendo a mão na regulação que o governo pretendia. e que contingenciou 5,9 bilhões de reais conforme colocasse no final do bloco anterior. Quer dizer, o governo está dizendo, olha, nós não vamos gastar do que estava previsto 5,9 bilhões de reais. O problema é que algumas dessas medidas são pouco efetivas, como é o caso do PDV, Programa de Demissão Voluntária, e outras medidas que seriam bastante efetivas, o Congresso está boicotando porque está fazendo uma negociata com o governo Temer no sentido de salvá-lo politicamente de um fim quase inevitável que está por chegar. Então, o Congresso faz uma enorme barganha lá e acaba tentando barrar iniciativas do governo como é a da reoneração da folha de pagamento, que é uma medida correta. Eu acho que todas as medidas desesperadas elas geram erros crassos. Peguem só o exemplo dessa questão dos passaportes. Nós, quando solicitamos um passaporte, nós pagamos uma taxa. A taxa, por princípio, é um valor que vai para um fim específico. Como é que se eu pago uma taxa, eu não tenho recurso para emissão de passaportes? Porque o dinheiro não está indo para pagar os gastos para emissão de passaportes, ele está indo para um fundo e ele é usado para gastos gerais do governo. Isso tem ocorrido em diversos casos, em contribuições e assim por diante. Nós temos que racionalizar a tributação. Primeiro, no caso dos tributos indiretos, a reforma tributária tem que ter uma palavra só, uma palavra bem simples para a população. IVA, Imposto Único Sob Consumo. Eliminar SMS, IPI, ISS, PIS, COFINS e transformar num imposto que existe em todo o mundo. Todos os países envolvidos fora dos Estados Unidos, que é o Imposto Único Sob Consumo, que é o IVA. Se a gente for para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para a China, para qualquer lugar do mundo, nós vamos encontrar esse imposto. Uma outra questão que nós temos que ter é reduzir o tamanho do Estado. Nós temos que ter privatizações. Eu acho que é uma palavra que ficou tabu no Brasil, mas nós temos que rever essa questão do ponto de vista mais sério. Terceiro, o Estado não precisa de tantos funcionários. por que nós precisamos ter alguém concursado para alguns setores, como setores que são meios na atividade? Talvez essas pessoas na atividade privada, que é uma atividade que tem uma estabilidade maior, fosse até melhor para a população e para as pessoas. Então, o senhor concorda com o programa de demissão voluntária anunciado pelo governo? Eu concordo que ele deveria lançar e que creio que ainda é tímido. Nós temos que destravar a poupança, mas o que eu discordo, Lilian, é você causar dano à população e aumentar a retirada de recursos. Eu acho que tem que ser combinado. Você tem que reduzir a tributação, flexibilizar e ampliar a possibilidade que as pessoas possam empreender nesse país. Eu acho que esse é o caminho do crescimento. E não retirar recursos da população e entregar para um Estado perdulário que vai gastar mal os nossos recursos e que ainda está sujeito a muitos acordos políticos porque movimentam bilhões e qualquer mexidinha em bilhões pode favorecer um ou outro. Então, o que eu sou absolutamente favorável? Uma reforma tributária com imposto único, sou favorável à redução do tamanho do Estado com privatizações e sou favorável a rediscutir a forma que o Estado atua. Só lembrando que o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, informou que esse, o programa de demissão voluntária e esses gastos considerados obrigatórios, esse é um dos focos do governo através, então, desse programa anunciado e também que a respeito da emissão de passaportes que já na segunda-feira agora um projeto liberou 102 milhões de reais para impressão do documento que aconteceu agora nessa segunda-feira. As tuas considerações a respeito da opinião do... Você concorda com tudo que ele citou? Certamente que não. o programa... Bom, só reafirmando em relação à fala do ministro, o programa de demissão voluntária vai ter resultado ridículo, porque no momento de recessão profunda da economia, poucos trabalhadores vão abrir mão do seu emprego em função de um prêmio que o governo vai oferecer. É mais uma... simplesmente uma forma de manifestação do governo federal dizendo que está preocupado com as finanças públicas do que alguma coisa que vai efetivamente gerar resultado. Quanto à questão da privatização, o tamanho do Estado, redução de funcionários, são temas super importantes, não vale a pena tocar isso de uma forma muito rápida, acho que daria vários programas esses temas. Agora, bem, nós temos que pensar o seguinte, qual é o... A sociedade brasileira, ela quer que Estado, que tamanho de Estado, o Estado para fazer o quê, com que qualidade. Nós temos que passar por essa discussão. Independentemente do tema vamos privatizar, não vamos privatizar, antes da questão da escolha da privatização, da redução ou aumento do número de funcionários, a gente tem que saber para quê. Quando se faz concurso público e contrata funcionários, atrás de um concurso tem um projeto imenso, que diz, olha, nós precisamos de tantos economistas, tantos sociólogos, tantos advogados para fazer tais e tais tarefas. Se desenvolve o projeto, se apresenta isso para o centro do governo, para a área de recursos humanos e a partir daí vai haver concurso público e vão contratar pessoas para fazer aquilo que foi planejado. Se a sociedade entende que isso que foi planejado não é bom, não serve, não nos interessa, muito bem, esses trabalhadores não devem ser contratados. Agora, nós temos a discussão breve a respeito de qual é o tamanho do Estado que nós queremos, o que nós queremos que esse Estado faça e a partir daí vamos colocar, vamos projetar qual é o tamanho do Estado que a gente precisa para fazer isso. Sempre pensando que é possível gastar melhor do que se gasta. E aí nós temos um ponto de concordância importante, eu concordo com o Paulo. A questão da qualidade do gasto público é decisiva, porque se pode pensar o que se quer fazer, quantas pessoas precisam. Quando a gente pensa o que quer fazer, quantas pessoas precisam para fazer isso, a gente ao mesmo tempo está dizendo qual é a produtividade dessas pessoas, qual é a qualidade do gasto público que está sendo proposto para executar a tarefa. Acho que essa é uma discussão importante também. Perfeito. O nosso tempo é escasso aqui, eu já quero entrar em outra questão. Tem rapidamente alguma consideração ainda sobre... Bom, eu acho que o público quer muito saber a respeito do impacto que isso tem no restante dos produtos. E nós já sabemos que há, que foi anunciado pela Confederação Nacional do Transporte e pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística que há um impacto no frete rodoviário e por consequência nos alimentos também. Nós temos aí o preço do frete subindo de 2,5% a 4% com o aumento desses impostos sobre os combustíveis. Essas duas entidades afirmam que os alimentos e outros produtos vão ficar mais caros com a mudança. temos aí soja e milho que geralmente vão para os portos no litoral. Temos também o feijão e os alimentos da cesta básica aí, arroz, feijão, farinha, água, ovos, frutas e verduras. O país se move por combustível. Quer dizer, se aumentar o preço do combustível aumenta o preço de tudo. Não tem, não precisamos citar especificamente esse ou aquele item. o transporte coletivo vai subir, o táxi vai subir, o frete do caminhão vai subir, portanto, tudo vai subir e vai ter um impacto na inflação. Por que o governo fez isso nesse momento? Porque a inflação está muito baixa justamente em função de uma recessão brutal, os preços não conseguem subir e a expectativa de inflação para esse ano é abaixo da meta prevista, a meta é 4,5%. A expectativa estava girando em torno de 3,5%. O governo fez as contas e viu que fazendo esse aumento de tributação nos combustíveis, os preços vão subir, mas vão subir de forma tal que não ameace a meta de inflação. Foi essa conta curta que o governo fez. Certo. Bom, a gente tem também, até as compras pela internet vão ser afetadas, né? Porque... No mínimo, passa em algum, em vários momentos essa compra passa pelo uso do combustível, é o caminhão que transporta, então, vai aparecer esse aumento. Tua consideração? Eu concordo, eu creio que esse tipo de aumento nos combustíveis é terrível, ele, inclusive, ele é muito maldoso porque ele pega a classe trabalhadora como um todo. E, especialmente, como bem mencionaste, os produtos aí que você mencionou são produtos da cesta básica, ou seja, afeta diretamente a renda da população mais pobre. Não há sentido nenhum que justifique, num período de recessão, fazer um aumento desses para cobrir gastos públicos de um Estado que nós sabemos que é extremamente pesado. Nós tínhamos que encontrar outros meios de financiamento do Estado. E eu insisto, essa questão do tamanho do Estado, nós temos que verificar a questão do Estado brasileiro. Ele tem que estar focado em algumas questões. Educação, saúde e segurança. Ele não pode fazer mal as três bases e pilares dele e retirar uma parcela significativa da nossa riqueza. Perfeito. Ainda sobre essa alta nos preços dos produtos, tem como a gente ter mais ou menos uma dimensão do tempo que isso deve demorar, porque no caso dos alimentos, aqui, por exemplo, as entidades afirmam que o reflexo deve começar a ser sentido dentro de duas semanas, mais ou menos. É um prazo bastante curto, como, por exemplo, quando aparece no posto de combustível. O efeito é imediato. E depois, quem vai passar no posto de combustível para abastecer o seu veículo, o veículo que faz a carga, ele já vai pagar mais caro e ele tem que reproduzir esse aumento de preço no frete. Então, é rápido. Já que entraste nisso, então, podemos falar rapidamente sobre isso também. Não sei se vocês têm os dados aí em mãos, mas só para o consumidor que não se interou desses valores, como é que ficou definido isso pelo governo, esse aumento dos tributos, acho que você poderia responder. Como é que ficou definido para o diesel, para a gasolina, para o etanol? Quanto aumentou? Porque eu sei que, por exemplo, a gasolina mais que dobrou, subiu 41 centavos por litro. Na verdade, não tem aqui, mas o que eu vejo, retiraram as isenções. Não sei se você tem, Zé Lina. Tenho, tenho. Qual? A gasolina mais que dobrou, subiu 41 centavos, passou a custar 89 centavos para cada litro de gasolina. Diesel subiu em 21 centavos, ficando em 46 centavos por litro. E o etanol subiu 20 centavos por litro. Mas isso tudo também contando com o CID, que é uma contribuição também. Nós esperamos até que essa medida seja revertida no judiciário, pelo que eu comentei contigo no início. Eu creio que a forma com que foi estabelecida é inconscional. Nós temos que reverter o que foi estabelecido, possivelmente hajam meios, as instituições estão estudando, a própria OAB, a CNI, todas as instituições estão analisando, porque ela foi feita de uma forma muito sorranteira. Mas o mero anúncio do aumento já faz com que o agente econômico aumente, porque as pessoas já introjetaram, o consumidor já introjetou que haverá aumento. Então, o agente econômico, muitas vezes, de forma abusiva, ele já inclui esse aumento psicológico na conta, mesmo que não tenha aumento real imediato. Vou falar, o nosso programa infelizmente está chegando ao final. Eu vou falar rapidamente aqui alguns comentários dos telespectadores. A Sandra de Gravataí diz que é uma injustiça que os salários de juízes e procuradores sejam de R$ 28 mil a R$ 30 mil, enquanto a maioria do povo tem que sobreviver com o salário mínimo. A Giane de Porto Alegre, a respeito da fala do advogado, que tal o empresário pressionar o governo para que paguem menos impostos ao invés de retirar direitos dos trabalhadores? Ainda com a nova CLT, os empregos serão subempregos, não gerando segurança para poder fazer girar a economia. Giane de Porto Alegre. Bom, já que estamos no final, eu já dou aí cerca de 30 segundos para cada um fazer as suas considerações finais, já perguntando, porque nós já tivemos aí na imprensa toda a análise de economistas, analistas, dizendo que a restrição de recursos deve seguir afetando os serviços públicos. Quais são as considerações finais de vocês, então, a respeito? Certamente, a gente vive um momento de super aperto de contas públicas, as restrições devem seguir, sim. O governo Temer faz um ato de desespero, inclusive sofrendo questionamento legal com esse aumento de tributação, é pouco provável que eles tenham bons resultados em relação às suas ações. A grande ação que deveriam ter é a tentativa de estimular a economia, mas isso não conseguem fazer. Não conseguem fazer por dogma, por um dogma religioso em relação ao gasto público, estão perdendo a oportunidade de fazer minimamente alguma coisa decente para a economia brasileira. eu considero igualmente que esse é o momento que nós temos que fazer um debate bastante amplo na sociedade. O aumento, ele é questionável na justiça, será questionado, inclusive, e eu ouvindo as manifestações dos telespectadores que você acabou lendo, eu vejo que eles concordam, nós temos que rever, inclusive, alguns gastos públicos de importância, inclusive salários que nós temos no serviço público. O outro que, com relação ao destravamento da questão trabalhista, eu creio que a preocupação é bastante justa. Nós não devemos criar subempregos, forma de subrenda, mas nós devemos destravar para acabar com essa informalidade que a grande maioria da população hoje não tem carteira assinada de trabalho. Então, eu sou realmente muito contra esse aumento de tributos. Perfeito. Encerramos, então. Agradecemos muito aos convidados, também a sua audiência. A seguir, temos o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.